Música Quase tudo pronto para o início dos Jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil. Os organizadores do Mundial realizam simulações em todas as arenas. E o país se prepara para receber os turistas. Segundo estimativas do Ministério do Turismo, os visitantes devem deixar no país mais de 6 bilhões de reais durante o Mundial. Veja na reportagem da NBR. Música O esporte que leva milhares de brasileiros aos estádios todo fim de semana deve trazer ao Brasil 300 mil estrangeiros durante a Copa do Mundo. Música Mais de um milhão e meio de brasileiros vão viajar pelo país para assistir aos Jogos do Mundial. Quem já está com os ingressos na mão acha que os turistas vão gostar do que vão ver. Música Toda cidade brasileira tem muita coisa para se conhecer. As cidades litorâneas, Rio de Janeiro, Fortaleza, tem as praias maravilhosas. Então eu acho que todo mundo vai ter só coisas boas para conhecer do Brasil, com certeza, e curtir bastante. Eu achei a cidade bastante organizada, muito limpa. Então eu acho que vai ser muito mais, tem um sucesso muito maior do que a gente se espera. Com certeza está vindo para ter uma festa e a gente vai aproveitar. Além desses, mais 1 milhão e 800 mil turistas brasileiros e estrangeiros vão viajar pelo Brasil no período da Copa. Juntos, eles devem gastar 6 bilhões e 700 milhões de reais em hotéis, restaurantes, bares e lojas. Os estrangeiros que vêm especificamente para assistir as partidas são os que vão gastar mais. Música Acredita-se que uma relação de 1 real, o que é gasto para o turista, para poder, por exemplo, comprar a hospedagem e comprar a passagem, ele gasta uma relação de 4 na localidade. Então, esse é um, sem dúvida nenhuma, foi uma coisa que foi pensada e acredito que foi bem positiva, no sentido de que você espalhou o benefício do evento em todo o Brasil. Música Os hotéis, naturalmente, estão entre os segmentos que vão se beneficiar do maior movimento de turistas durante a Copa. Um levantamento feito pelo setor registrou 240 mil diárias para as vésperas e para os dias de jogos. Música Implantamos novos procedimentos, inclusive de segurança, ministramos cursos básicos de inglês para que eles consigam se comunicar com os hóspedes e fizemos pequenas revitalizações no interior dos apartamentos. Para o Ministério do Turismo, os ganhos proporcionados pela Copa do Mundo vão continuar depois do Mundial. O que nós vamos fazer é dar sustentação na promoção do país, aproveitando essa janela de visibilidade que a gente adquire, para poder ter fluxos nos próximos meses e nos próximos anos. Música E já está quase tudo pronto para o início dos Jogos da Copa do Mundo. Estão sendo realizadas simulações nas arenas onde os jogos vão acontecer. Aqui em Brasília, a final do Candangão serviu de teste na área de segurança. Quem foi ao estádio Mané Garrincha gostou do que viu. Música O que eu reparei muito foi o DETRAN, foi a organização do DETRAN lá para eu estacionar, que eu achei até massa, achei até legal. Música Lá dentro, duas horas antes do início do jogo, policiais e seguranças particulares, os chamados stewards, já estavam nos postos que ocuparam durante a partida. Quase 1.200 policiais militares foram destacados para fazer a segurança na final do Campeonato Brasiliense de Futebol. A PM levou para o Estádio Nacional 140 viaturas, entre carros, motos e bases comunitárias móveis. E helicópteros da corporação sobrevoaram a arena até o fim do jogo. Tá tendo muitos policiais, eu vi muito, muito, a equipe tá grande assim, tá, tá bem. Gente demais, muita gente entrando sem tumulto, sem nada. Os policiais atuaram dentro do estádio, nos arredores e nos portões de entrada. Passe acesso, bom atendimento, foi filé. Chegou, revistou um poru, conversou na maior tranquilidade do mundo, na paz. O corpo de bombeiros levou mais de 200 militares. No estádio, 70 brigadistas estavam preparados para atender emergências. Eu vi uns bombeiros ali, a polícia lá fora, acho que tá bem tranquilo, bem sossegado mesmo. Tá bem tranquilo de vir com as crianças, com a família. O novo Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, foi testado várias vezes desde a inauguração um ano atrás. A arena foi sede da abertura da Copa das Confederações, recebeu um amistoso do Brasil contra a Austrália, vários jogos do Campeonato Nacional e do Campeonato Local e foi palco de diversos shows. No total, foram mais de 40 eventos. Quem assistiu ao jogo, aprovou a organização do estádio. Muito organizado, o Brasília tá de parabéns. A entrada também, sabe, muito organizada, as filas, tudo arrumadinho pra poder entrar. Vai ser muito maravilhoso, vai ser muito emocionante. Durante a Copa do Mundo, a Força Nacional vai reforçar o policiamento em seis pontos de rodovias indicados pela Polícia Rodoviária Federal e em Cuiabá e Natal, a pedido dos governos estaduais. A tropa, que atua como força auxiliar, também vai participar de operações em parceria com a Polícia Rodoviária no Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia e Rio de Janeiro. A Força Nacional é uma força de contingência. Nós estaremos à disposição das forças federais, caso necessário seja. Nós temos as forças estaduais, que estarão já integradas junto às forças federais, que atuarão diretamente, e a Força Nacional fará toda a parte de contenção. Legenda Adriana Zanotto